o cara pessoal câmera veio desligar sozinha foi impressionante a câmera desligou sozinha igual aconteceu lá em virem meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse pessoal eu tava eu não saí do lugar eu não eu cara a câmera desligou sozinha e eu espero não ter perdido esse pedaço aqui que eu gravei e eu tava mostrando para vocês aqui essa porta o jeito que ela tava mexendo e o jeito que essa porta que estava mexendo pessoal o que viu e olha isso o jeito que ela tá mexendo Oi! Ah minha nossa! Ah! Ah! Cara do céu! Olha isso! O que é isso? 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 Deixa eu segurar aqui que eu tô segurando a lanterna e a câmera Algo veio no meu ouvido aqui, ó Vocês vão estar escutando, olha aqui, deixa eu mostrar, ó Tá vendo, ó? Vocês vão estar escutando o carro passando aí Talvez isso atrapalhe um pouco aqui a comunicação No lugar e até algo do tipo de barulho Vozes, algo desse tipo, ok, pessoal? Tá? Mas pra quem tá chegando no canal aí, ok? Aqui foi onde eu fiz a minha primeira filmagem Aonde tudo começou, ok? Eu vou estar entrando no lugar e eu vou contando pra vocês aí Porque, cara, eu gosto de estar explicando Pras pessoas que estão chegando no canal Entender um pouco aqui da história, certo? Eu vou ser rápido aqui Vou virar pra cá, que eu acredito que vai pegar um pouco É o seguinte, pessoal Aqui, esse local aqui Há muito tempo atrás Foi uma escola, correto? Foi uma escola Vou estar mostrando melhor aqui pra quem tá chegando aí Foi uma escola Depois dessa escola, certo? Houve uma fábrica de sabão aqui nesse lugar E após essa fábrica de sabão Vieram deixar aqui Alguns bancos De igreja Algo do tipo aqui, certo? Que eu também fiz aqui em uma filmagem Que foi questionando uma entidade Eu repostei esse vídeo aí, né? E ficou muito bacana Certo, pessoal? Aqui tá muito calor, cara Choveu, o chão tá melecado Tem poças d'água Mas sobe um mormaço Que vocês não tem noção Enfim, eu acredito que vai chover mais Apesar do céu aqui tá meio estrelado Mas tem umas nuvens mais pra lá Mas enfim, pessoal Depois Desse depósito que houve aqui Sobre esses bancos Chegar Eu não tenho certeza, pessoal Se houve aqui Algumas orações, cultos Algo do tipo Mas eu acredito que Foi só pra tá deixando mesmo aí as coisas Certo? Ficou aqui, né? Da igreja Mas não ficou muito tempo Foi retirado Enfim Hoje Esse local aqui Ele está sendo abrigo aqui De pneus Que pessoas acabam vindo trazendo aqui Despejando esses pneus aqui no local Correto, pessoal? Eu ainda não entrei aí nesse lugar Mas eu vou estar entrando agora E espero Uma comunicação nesse local Até mesmo porque aqui Nessa Nessa via aqui Eu vou virar pra vocês verem Ó, vai passar Ó Ó Porque aqui há uma via, pessoal E essa via Já aconteceram muitos acidentes Antigamente isso aqui Era Era um Era todo de terra Não havia esse asfalto Então era complicado Quando chovia Os carros acabavam tolando Deslizavam ali Logo tem uma descida muito grande Muitos acidentes Cara, uma vez teve um acidente aqui, pessoal De um caminhão Onde bateu de frente Ele deslizou E acabou batendo num barranco Onde dentro desse caminhão Tava a esposa do rapaz E com uma criança Cara, a criança saiu Triste Triste contar, pessoal Mas aqui tiveram muitos acidentes Muitas mortes aqui no local Ok? E também, pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora Deixa eu ligar a lanterna de teste aqui Que eu vou acender um pouco mais forte Essa outra lanterna aqui Porque aquela outra minha lanterna Deu uns problemas lá Eu tô vendo de arrumar ela Certo? Agora apagando a de testa Pros bichos não virem Aqui é o seguinte, pessoal Quando eu gravei pela primeira vez aqui Certo? Eu não imaginava Que eu ia conhecer pessoas tão maravilhosas Iguais a vocês aí Que assistem E curtem E seguem O canal Memória Sobrenatural Mas Fiz De coração E desde aquele tempo Eu nunca mais parei De fazer uma filmagem O que acontece, pessoal Eu tentei fazer uma equipe No local No local Eu tentei fazer uma equipe No local Eu falo no local Acabei confundindo Tentei fazer uma equipe Pessoas que eu chamei Que era da Que eu tinha uma banda Black Metal Certo? Eu falei Cara, os caras é mais pancada Conversei com o Batera Ele falou assim pra mim Cara, e se você encontrar? Ó Respondi pra ele Falei Eu vou bater de frente Eu tô indo pra isso Fui conversar com um dos guitarristas Porque o outro Já tinha Se mudado Daqui Então Fui conversar com o outro guitarrista Ele falou assim Cara, mas nem Ele achou que eu tinha chamado ele Pra fazer banda de novo Mas enfim Certo? Não quis E depois disso Tentei com um primo Também fazer Uma equipe Ele seria o cameraman E eu estaria sendo a frente ali Certo? Ele veio até aqui Comigo aqui Pessoal Durante o dia Eu tinha um tablet Fiz a filmagem aqui Só que eu vim mesmo Durante o dia com esse tablet Sem lanterna Sem nada Quando eu cheguei ali Eu entrei Já tava escuro Não pegou nada Não tinha luzinha pra acender No aparelho Enfim O que que eu fiz? Deixa eu diminuir um pouco aqui A luz Que não fica tão forte O que que eu fiz, pessoal? Eu comprei Uma lanterna de testa Que ela está guardada lá Foi a minha premia lanterna E a minha câmera Que muitos aí conhecem Uma câmera antiga Cara, que é aquela Eu busco zoom na lua É impressionante Só que daí O que acontece? Quando eu vim pra cá Pra fazer a filmagem Depois de ter adquirido Esse equipamento É... Eu fui conversar com o meu primo Que tava fechado com ele Eu fui conversar com o meu primo O que que ele me disse? Ele falou assim Olha A minha esposa não quer E aí eles tinham um neném Novinho Cara A menininha Ela falou assim Olha Ele falou assim pra mim Ulisse Cara A minha mulher não quer Ela Ela tem os sentimentos Ela é médium E... E ela não quer que eu vou Porque Ela sentiu que Algumas coisas não iam ser bom pra ele Enfim O que que eu fiz? Eu falei Não, tudo bem Claro Como é que eu ia? O cara até é mulher Tem filho Filha Beleza O que que eu fiz? Catei a câmera que tava na mão dele Certo? E falei assim Olha daqui que eu vou pra frente Beleza Fiz a abertura Minha primeira abertura Aqui nesse lugar aqui Ele tava segurando a câmera Fiz a abertura Peguei a câmera da mão dele E dali pra frente Eu sempre fui só E eu faço as minhas filmagens só Enfim Quando eu cheguei aqui pessoal Quando eu cheguei aqui nesse lugar aqui No período da noite Eu não me recordo Se era meia noite Passando um pouco da meia noite Eu me aproximei aqui Deixa eu mostrar melhor agora pra vocês Certo? Eu me aproximei aqui Quem assiste os vídeos aí sabe Que a minha respiração estava extremamente forte aqui no local Mas quando eu pisei aqui Pela primeira vez E entrei aqui Eu disse com licença Eu não falava nem licença Eu falava com licença Eu falei assim Com licença E quando eu entrei Eu não escutei Mas tiveram três batidas fortes aqui no lugar Três batidas fortes aqui Que depois Quando eu fui assistir o vídeo Eu fiquei impressionado Eu vou estar contando pra vocês aqui no decorrer Porque ali Dentro daquele lugar ali Aqui ó Só que tá aqui dentro Tem uma porta ali Ali dentro havia uma cadeira Que ela também mexeu E logo ali Eu tive um sentimento de uma mão Enfiando a mão no meu bolso Justamente onde tava o Massa Cigarro Foi o meu primeiro contato No canal Tenho muitas coisas na minha vida Certo? Mas no canal Foi a primeira coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bom Dando continuidade aqui no vídeo Eu peço licença aqui do local Eu espero conseguir algo Pra vocês Essa noite Como eu digo sempre A vocês pessoal É como se fosse A primeira vez Eu escutei algo ali Opa, 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 opa Olha isso Olha isso Opa, opa, opa 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 Cara do céu, você é louco! Olha, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, é impressionante, não é? Opa, 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 não posso ficar vacilando aqui não, hein? Que eu já filmei uma cobra aqui nesse lugar, uma muçulana aqui que não foi legal! Ai, minha nossa! Cara, você é louco? Eu vi algo passando ali, eu vi algo passando ali! Ai, minha nossa! O lugar aqui, realmente existe uma energia aqui nesse lugar! Cara, eu tô arrepiado de uma forma, pessoal, que vocês não tem noção! Eu estou arrepiado de uma forma! Ali foi onde eu contei pra vocês, ó! Exatamente ali, ó! Foi onde eu contei que eu senti algo colocando a mão no meu bolso! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, olha isso! É impressionante ou não é? Olha isso! Olha isso, cara! Cara, minha cabeça veio doer aqui ao máximo agora, pessoal! A minha cabeça veio doer aqui que vocês não tem noção! Cara, você é louco! Vocês viram isso aqui, ó? Olha isso! O estômago embrulha, pessoal! Aqui, a última vez que eu tive aqui, ó, pegou fogo no peneiro e arrastou pra lá, ó! Cara, isso aqui ficou inteiro e esfumaciado, pessoal! Ficou inteiro e esfumaciado, cara! Ai, minha nossa! Eu sei que vós está aqui próximo a mim! Cara, foi impressionante ou não foi? Eu sei que vós está aqui próximo a mim! Se comunica comigo aqui! O porquê da vossa presença aqui? O que é que habita aqui nesse local? Se vós já se comunicou comigo aqui, então entre em contato comigo mentalmente aqui! Pessoal, eu tenho que ser sincero a vocês! Eu tenho que ser sincero a vocês, pessoal! Cara, a minha cabeça veio doer bastante e chega e está retorcendo a minha barriga! Cara, está retorcendo a minha barriga! Opa! Cara, que sentimento de algo aqui próximo! Ai, minha nossa! Opa! 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 Olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso! Olha isso! Olha isso mexendo! Cara, olha isso! Mexeu aqui ao lado, cara! Eu falei pra vocês que eu senti algo, cara! Eu falei pra vocês que eu senti algo, pessoal! Opa! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso aqui! Olha isso! Deixa eu tirar aqui pra vocês aí! Olha isso! Olha isso! Cara, é impressionante! Ai, meu Deus, olha lá, olha lá, pessoal, olha aqui o cara, ai, meu Deus. Caramba do céu! Caramba do céu! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh my God! Opa, escuta! Escuta, escuta, escuta! Escuta isso! Olha isso! Tá pra cá! Tá pra cá! Cara, eu escutei algo aqui? Olha isso, parece que tá mexendo a porta Olha isso, pessoal! Vou tentar segurar a câmera aqui o mais fixo possível Dá uma olhada, parece que tá mexendo Olha isso Dá uma olhada Olha aqui Olha isso Pra vocês verem a energia aqui do local Olha isso, a forma que isso aqui mexe Cara, é impressionante Olha isso Opa! Estralou pra cá, ó Estralou pra cá Olha isso Olha isso de novo! Escuta! Olha isso mexendo, pessoal! Olha aqui, ó Olha aqui mexendo Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Opa, escutei, escutei, escutei. Se aproxime aqui de mim. Aproxime-se aqui o que há aqui no local. O meu nome é Ulisses Deadline. Cara, pessoal, a câmera veio desligar sozinha. Foi impressionante. A câmera desligou sozinha. Igual aconteceu lá em Joinville, hein? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Pessoal, eu não saí do lugar. Não, não, eu, cara, a câmera desligou sozinha. Eu espero não ter perdido esse pedaço aqui que eu gravei. Eu tava mostrando pra vocês aqui essa porta, o jeito que ela tava mexendo. O jeito que essa porta aqui estava mexendo, pessoal. Quer ver, ó? Olha isso, o jeito que ela tá mexendo. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, o jeito que ela entrou aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o jeito disso aqui, ó. Olha o jeito, ó. Olha o jeito, ó. Olha o jeito, ó. Cara, você é louco? Cara, vocês viram isso, cara? Vocês viram isso, mano? Cara, você é louco? Que horrível que essa porta tá mexendo, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Cara, e olha isso aqui, o jeito que ela tá mexendo. Ai, minha nossa. Cara, olha isso aqui, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Olha aqui, cara. Ah, minha nossa Olha aqui, eu tô falando pra vocês Olha aqui, olha aqui, cara É impressionante, cara É impressionante, pessoal Cara, minha cabeça dói muito Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês Não mexe uma folha Não mexe uma folha Não é vento, não é vento Não mexe uma folha Eu vou soprar aqui, ó Viu? Se fosse vento ia estar mexendo assim Não é, pessoal Não é Olha aqui, ó Eu vi aqui, cara Nossa, me rugou a cor agora Olha aqui, ó Olha o jeito que ruga Olha o jeito que ruga aqui, ó Olha o jeito que ruga, pessoal Cara, deixa eu abaixar aqui a lanterna pra vocês verem Vou ligar a lanterna de testa Olha aqui, ó Olha o jeito que ruga Olha aqui Você é louco? Ai, minha nossa Ai, minha nossa Outro opa 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 tem algo aqui tem algo aqui tem algo ai minha nossa cara olha isso mano dá uma olhada nisso pessoal cara olha isso cara é impressionante e olha lá olha lá no canto olha lá no canto olha lá no canto cara dá uma olhada nisso pessoal cara você é louco e olha isso aqui ó cara tô impressionado cara e aí não e Se inscreva no canal. Cara, cê é louco! Olha isso, olha isso, olha isso pessoal, olha isso cara, minha nossa! Cara, cê é louco! Cara, cê é louco! Cara, cê é louco! E aí E aí E aí Cara, olha isso, pessoal. Você é louco? Olha isso. Olha isso, cara. Cara, oi. Eu sei que tem algo próximo a mim aqui, pessoal. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima. Mas de memória, suco natural. Não estou aguentando de dor. Olha como entrou ruga. Tá doendo demais o meu abdômen, cara. Você é louco, você gira isso? Que impressionante ali, pessoal. Até a próxima com mais memória sobrenatural. E aí 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 Amém. Amém. Amém.